Atenção mulher que essa loja moda 1 é um verdadeiro achado. Imagina você que os calçados aqui custam 20 ou... 25 reais. Pronto, são dois preços, 20 ou 25 reais. Você pode comprar um mulho, uma sandália, um tamanco e tudo da moda, né Fabio? Tudo verão 2003. Condição de pagamento como é que é? Você paga com cheque pra 30, dividido, cartão de crédito, direto, como você quiser. Eles querem vender, você quer comprar, mulher? Venha pra cá, olha só este tamanco. Quanto custa, Fabio? 20 reais apenas. 20 reais, esse calçado aqui, olha, 20 reais. Realmente, olha só, tudo atendimento personalizado, controle de qualidade, é uma loja de shopping. Venha, venha, mostra aqui. Quanto custa aqui, Fabio? Apenas 25. 25, olha só, super na moda. Isso aqui, olha que charme, tem na cor preta também. 25 reais? 25 reais. 25 reais, se você quiser bolsa também, tem assim, ó. Isso aqui é tipo mochila e pode usar tiracolo também, não é? Pode usar, como quiser tiracolo. Quanto? Apenas 39 reais. São vários endereços aqui no Shopping Pen, Internacional de Barulhos. Tem no 103, na Avenida Paulista, Mogi Shopping, Mogi das Cruzes. E o telefone qual é? 6959-6711. Mulher, você já sabe, feitou em bolsa e calçado, moda 1. Pode vir pra cá.